Fala galera, mais uma excelente notícia para quem quer o concurso do TJ de Santa Catarina. Já tem a banca definida, vai ser a FGV. Como você sabe, a FGV é uma banca que precisa de um pouquinho mais de atenção e cuidado porque ela tem algumas questões maliciosas. Então se você for se preparar, já dá uma olhadinha nas provas anteriores da FGV para já ir se preparando para essa banca que ela tem algumas peculiaridades. Vão ter vagas para nível médio e superior, são 17 vagas para auxiliar judiciário, desculpa, técnico, judiciário e auxiliar. E para nível superior vai ter vagas para administrativo, jurídico, oficial de justiça e avaliador, oficial da infância e juventude, arquiteto, engenheiro e eletricista, engenheiro civil e enfermeiro. Sendo que algumas dessas são cadastro de reserva, mas como você sabe, eventualmente vão chamar. Bem, a remuneração do técnico está em torno de R$3.300,00, os demais cargos R$5.710,00 e tem algumas outras gratificações, como gratificação de diligência e auxílio alimentação de R$1.160,00. O último concurso foi realizado em 2014 e teve 32 vagas. E o que caiu? Para você já estar mais ou menos preparado. Caiu língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, noções de direito e conhecimentos específicos. O link com mais detalhes sobre o concurso você vai encontrar na descrição. E fica aqui ligado no próximosconcursos.com, que aqui você vai ter todas as notícias de concursos abertos, previstos, notícias, manuais, dicas. Se você ainda não tem material para se preparar para esse concurso, a gente indica alguns que a gente selecionou, que são os 10 melhores cursos preparatórios para concursos. Se você já tem, legal. E no mais, a gente pede que você dê um joinha no nosso vídeo, dê um joinha no nosso canal, vai lá, visita o nosso site. E a gente está aqui para dar todo o suporte que você precisa. Se tiver alguma dúvida, tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer tudo para responder e te ajudar neste sonho aí. Valeu pessoal e sucesso! Valeu pessoal e sucesso!